Olá todo mundo, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou falar com vocês de um produtinho da Playboy Beauty, eu espero muito que vocês gostem. Maravilhosas, eu vou falar de um produtinho que eu recebi na Glambox, que é o Playboy Primer... Ai gente, eu nunca sei falar essas coisas, né Chique? Vocês sabem. Ele é o Primer Easer, é a base pré, né? Tipo o Prime, entendeu gente? Cada Playboy Beauty eu recebi na Glambox. E se você quiser assinar a Glambox, gente, tem um cupom, laiane motadelira aqui embaixo, você ganha 20 reais de desconto no cupom mensal, no plano mensal. Você ganha 60 reais de desconto no plano semestral e você ganha 80 reais de desconto no plano anual. E você ganha um gift, que o gift por enquanto são 5 esmaltes da Impala. Tá bom? O link direto tá aqui na descrição do vídeo com o cupom laiane motadelira. Bom, gente, vamos falar dessa base, desse Primer no caso, né? Eu achei ele na internet aí pra vender, assim, muito baratinho, tá? Achei ele por 7 reais, cheguei a achar até por 6, tá bom? Mas 7 reais aí é o preço médio dele, vem 30 gramas. E pra ser um Primer, ele é muito barato, não é mesmo? É mesmo. E eu tô com a cara aqui, gente, tudo daquele jeito, por quê? Porque eu estou de TPM e quando eu tô na TPM, minha cara, assim, gente, brota, assim, espinha, entendeu? O negócio fica uma loucura aqui. Tá bem oleoso, dá pra ver o brilho aí na minha cara, não é mesmo? Então eu vou passar o Primer em metade do rosto e a gente mostra pra vocês como tá visualmente. Depois eu faço e a gente mostra e fala tudo, tudo, tudo. Ó, lindas, ele é transparentinho. Então eu vou passar com a mão, porque a gente faz o quê? A gente gosta de passar Primer com a mão mesmo, ó, transparente, tá? Vou passar desse lado aqui. Peguei muito, gente, peguei, né? Amores, aqui esse lado a gente tá com Primer, aqui não. Então ele dá uma leve matificada na pele, então ele reduziu um pouco do brilho que tá desse lado aqui. Aqui tá mais brilhante. Ele não matifica 100%, tá, gente? E ele dá uma reduzida, assim, nos poros, foi o que eu mais senti, tá? Nos poros deslatados. Ai, meu Deus! Gente, ele deixou a pele, assim, que eu quis dizer, suavizada, tá? E ele deu uma fechada nos poros. E a textura, assim, é bem sequinha, gente, viu? Ele é um Primer siliconado, só que ele tem uma textura, assim, de... Sabe, a sua pele parece ficar meio veludada, sabe, gente? Eu gostei desse negócio. Tá vendo? E ele tem um cheirinho, assim, gostosinho de fruta amarela, sabe, gente? Um cheirinho delicioso. Olha a diferença. Aqui tá bem mais brilhante, então ele reduziu um pouquinho. Aqui, ó, ele deu uma leve aliviada. Não, as espinhas tá aqui, né, gente? Porque, nossa, eu na TPM, nossa senhora. E aqui tá normal minha pele, ó. E aqui a gente tá com o Primer siliconado, não é mesmo, gente? Eu gostei. Vou passar desse lado aqui e a gente conversa mais a respeito, tá? Passar pouquinho agora, né, gente? Que do outro lado eu taquei o Primer. Maravilhosas, olha que lindo, gente. Que amor, que maravilhoso esse Primer. Eu nem tô falando nada do Primer, tô falando que ele é maravilhoso, né, gente? Que eu gostei dele real, gente. Ele tem um cheirinho, assim, muito gostoso de frutinha amarela, como eu já falei. Ele é super baratinho, gente. Maravilhosas! Eu recebi esse Primer na Glambox e eu resolvi falar com vocês porque ele é um Primer muito baratinho. E eu usei ele antes e eu gosto sempre de trazer produtos pra vocês que é muito baratinho. Que dá pra gente comprar e que dá pra gente usar. E esse Primer, assim, foi uma surpresa pra mim, de verdade, gente. Eu adorei ele, tá? Ele super melhora a aparência da pele, reduz os poros. Eu gostei muito dele, gente. E ele faz a maquiagem durar muito mais, tá? Você vinha aqui agora com uma base e um corretivo, assim, pra cobrir as minhas espinhas, tomei, não é mesmo? Então, ó, gente, eu amei esse Primer real, tá? Uma dica pra vocês porque ele é muito baratinho, gente. E ele fez a maquiagem durar muito mais. Ele é um Primer siliconado, então ele não vai deixar a sua pele matificada, tá? Ele só reduz um pouco o brilho. E porque você viu que a minha pele tava super brilhante, super oleosa, então ele dá uma reduzida. Ele deixa a sua pele mais uniforme, mais bonitinha. Deixa uma textura veludada. A única coisa que eu não gosto nele é que ele demora um bocadinho pra secar, tá? Então eu gosto que o Primer esteja bem absorvido, sequinho, pra depois vir com a base e passar por cima. Então ele demora, assim, ó, um bocadinho secar. Mas, gente, eu gostei muito dele. Ele foi uma surpresa, assim, pra mim, sabe? Eu fiquei chocada porque... Eu gostei muito dele, viu, gente? Eu gostei muito desse Primer. Ele é baratinho. Achei na internet pra vender aí. Achei por seis, por sete. O mais caro que eu achei foi três reais, tá? Desse produto, mas assim, né? Coisa de dar as lojas lá que a gente vai olhando. Mas ele é um Primer super baratinho e que ele faz a maquiagem durar muito mais, gente. Então eu gostei muito desse Primer, viu? Eu até trouxe aquele pra falar com vocês porque, realmente, ele foi uma surpresa. Eu gostei muito, viu, gente? E eu dei uma pesquisada, eu vi que esse Primer, ele... A Playboy Beauty tinha um Primer e eles reformularam esse Primer, que agora se chama Primer Easer, que é base pré-maquiagem. E eu não sei exatamente quais foram as alterações que eles fizeram ou quais são as fórmulas que tem. Enfim, só sei que agora ele tem uma nova formulação. E eu gostei muito dele, viu, gente? Eu sei que ele é siliconado, né? Gostei muito, gente. É um baratinho aí que eu peguei. Gostei muito. E se você tem algum produto baratinho, que você sabe que é bom, coloca aqui nos comentários também. Vamos fazer as suas trocas dessas dicas, tá, gente? Gente, maravilhosas! Eu esqueci totalmente de mostrar pra vocês minha pele na luz natural, gente, porque hoje eu tô toda desnorteada. Então eu vou mostrar pra vocês na luz natural, ó. Ó, gente, eu gostei muito do Primer. Ele deixa uma textura bem aveludada. E a maquiagem durou, assim, muito mais com ele, tá? Então eu gostei muito, gente. Olha as olheiras profundas, gente. Ai, meu Deus. Olha. Gostei muito, gente. Ele reduz o brilho da pele, deixa a textura aveludada. Ele dá uma fechadinha, assim, nos poros deslatados. Ai, gente. Dilatados. E é maravilhoso, gente, esse Primer, viu? Quem foi que disse pra fazer uma bela maquiagem? A gente precisa gastar muito dinheiro, não é mesmo? Olha, gente. Esse Primer é baratinho, ó. Adorei ele. E é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, me dá uma curtida. Compartilha com seus amigos. Me segue nas redes sociais pra você ficar informado sobre novos vídeos. Se novas sugestões de tema, escreve aqui nos comentários, tá? Eu leio tudo que vocês escrevem. Assim que possível eu respondo. Escreve no canal pra você não perder nenhum vídeo novo que sair. E é isso. Muito obrigada. Beijo e até a próxima. Maravilhosas! Muito obrigada por assistir até aqui. Não esquece de deixar o seu like, que me ajuda bastante. E, minhas lindas, se você quer que eu teste algum produto baratinho, coloque aqui nos comentários que eu vou adorar fazer. Beijos, beijos, minhas lindas! Beijos, beijos, minhas lindas!